Eu tô doente da vida por causa de uma traição repentina Traição repentina, só resta uma saída Pra tratar dessa depressão, a receita tá logo abrindo Na esquina, vou passar na farmácia do bar E o medicamento que eu vou tomar é álcool Só álcool pra me curar, da galha que acabei de levar Ai, 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 tá doendo de mandar É álcool Só álcool pra me curar